O facto de Jorge jogar em casa é sempre um fator bom para a seleção em questão. Acho que nós temos que nos tentar abstrair um bocadinho disso, tentar jogar o nosso jogo, impor o nosso futebol. Claro que eles vão ter muito público do seu lado, mas nós temos que nos focar naquilo que é essencialmente o jogo. Em relação ao Fábio, claro que é uma peça importante da nossa equipa que não pode estar presente. Desde já desejo-lhe as rápidas melhoras. Mas todos os jogadores que cá estão são muito bons, têm muita qualidade e todos estamos cá para ajudar Portugal a fazer coisas boas. Eu creio que chamar de favoritos não é muito justo, creio que somos mais uns candidatos. Como disse, Portugal sempre teve grandes gerações de sub-21 e esta não foge à regra. Temos muita qualidade no nosso grupo. de trabalho e amanhã vamos tentar impor toda essa qualidade dentro do campo. E se assim o fizermos, penso que teremos boas possibilidades de entrar com o pé direito no Europeu. e então depois nós temos alguns jogadores que se tornaram aqui. Então, se a gente faz o óleo. E aí, estamos aqui. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL